E cria muita chance, mas joga tudo pra fora, o caminho é esse aí, tem que continuar tentando, arriscando, uma hora e uma hora e uma hora, só tem que melhorar, pelo menos a finalização pra conseguir o empate. Puta merda, bicho. Assim, ó que se faz, ó. Tá? Tomado o cu, caralho.